Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi, vamos dar uma alinhada nesse informativo que é importante Dicas, recebendo Pix desconhecidos O Pix virou moda no mercado brasileiro, mas não irá nunca substituir um cartão de crédito Por não oferecer nenhuma recompensa pela compra, na maioria das vezes o grande problema como quase tudo no Brasil são os golpes cada vez mais elaborados Veja o relato que recebi, vamos ver o que é interessante Essa matéria é de Gabriel, Gabriel Dias Quando for receber dinheiro por Pix de desconhecidos, eu recomendo usar uma conta específica para isso Essa semana aconteceu um caso complicado, eu recebi um dinheiro de um amigo para sacar e dar para ele Aí eu fiz o saque e dei para ele, só que depois ele fez a contestação do Pix Olha, olha só isso Cuidado viu gente, aí veja Resultado, se a conta tiver saldo, o valor é bloqueado e fica em análise por 7 dias Podendo ser retirado ou liberado depois desse prazo Então, pode dar a maior dor de cabeça A dica é usar uma conta só para isso Ainda Só para isso Aí você vai lá e transfere deixando a conta zerada logo em seguida Evitando qualquer estresse Infelizmente, nunca sabemos de onde pode vir o golpe Então, é melhor ser cuidadoso ao realizar negociações com colegas ou desconhecidos Bom, está aqui, está vendo? Foi bem interessante essa matéria Todo cuidado é pouco Ah, aqui no nosso país tem muito problema As pessoas têm que ter muito cuidado Quando você vender também alguma coisa pelo Alexx, tenha muito cuidado Ó gente, eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal Executar sua conta, ser feliz Moderninha, Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás Flash LED, sistema operacional Android 4G Ela está 12 de R$24,90 Eu... Todas as máquinas do PagSeguro, eu estou em promoção Sem conta de garante, eu deixo o link do mercado Pago o PagSeguro com câmera na frente, câmera atrás Flash LED, sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que saiu no canal Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal Vamos em frente, que coisas vão acontecendo Veja os comentários para ajudar o canal Se inscreve no canal, tchau, tchau, um grande abraço